A grande área, Oswaldo, perdeu com o grafite, tocou na frente, Pierre com a sobra, na cerrada do Pierre, deu um presentão, lá vem o Keno, ficou cara a cara, Keno ajeitou, bateu, perdeu o ombro, perdeu o tempo, perdeu um grande, ataque o Santa, na falha do Pierre, um presentaço pro Santa. Jonathan, faz a reposição, na direção do Fred, a bola foi tocada de cabeça antes dele, escapa, subiu ali no meio, a tentativa de bicicleta, belo lance, bela jogada do Richardson, Fernando Gabriel, levanta a cabeça, chama a grafite, ele usa o corpo, ele protege, artilheiro, ainda grafite, girou na boa, bateu pro meio, olha a sobra, Keno, bateu pro gol, o grafite com 37 anos ainda joga muita bola, dá trabalho, Keno finalizou mal. Olha a sobra, Arthur ganhou a dividida do Cícero, lá vem o Santa Cruz, concluído, Arthur na entrada da área, bateu pro gol, Cavalieri, espanteio. Gustavo Scarpa tem cruzamento, Fred de cabeça, uma cabeçada de vício, buscou o canto esquerdo do Thiago Cardoso, Fred, Fernando pede o cruzamento, tem cruzamento, não chegou no grafite, chega no Léo Moura, olha o Keno, bateu colocado, desviou! Gol! A bola pegou no Fernando Gabriel, vamos ver se ele tinha condição ou não, parece que sim, o Didi foi consciente. Olha aí o cruzamento do Arthur, corte de cabeça, Léo, Keno, Henrique dava condição, tinha condição legal. Thiago sai a tabela, grande lança, olha o cruzamento, olha o gol! Gol! É do Santa Cruz! Grafite! O atireiro marca! Ele conhece tudo da grande área, muito bem colocado, que jogava aqui pra bela. Fernando Gabriel, o cruzamento, achando o grafite na segunda trave, cruzamento do Thiago Costa, preciso, perfeito. E o grafite bem colocado, faz! O Santa sai na frente, grafite! Um, Santa Cruz, zero, Fluminense, veja mais uma vez. Thiago Costa, grafite, é gol do Santa! O Santa Cruz está na frente! Gustavo Scarpa, no capricho! Gol! É do Fluminense! Gustavo Scarpa na bola parada de novo! Scarpa e empata o jogo! Scarpa levanta o torcedor do Fluminense! Punido! No canto! O goleiro toca na bola, bate na trave e entra! Thiago Cardoso tentou, veja! Tapa do Thiago Cardoso! Trave! Gol! É o empate do Fluminense com o Gustavo Scarpa! Parte o Scarpa! Cobrança de escanteio! Fred de cabeça! Olha a bola! Gol! Olha a sobra! Gol! É do Fluminense! Gol! O Fluminense vira! Gol! Ele acreditou! Brigou! Fred consegue a cabeçada! Gol! Ótima defesa do Thiago Cardoso! Na sobra! Gol! Finaliza! Grafite não salva! Gol! É a virada do Fluminense com o Gol! A torcida grita! Gol! Guerreiro! Bate o Arthur! Bateu! Cavalieri olhou! Grafite! Dentro do drible! Ainda grafite! Curou, hein? O juiz dá pênalti! Não deu curada do grafite! Deu pênalti no grafite! Pênalti em grafite! É pênalti para o Santa Cruz! O Henrique se desespera! Os jogadores do Fluminense vão à loucura! Pênalti em grafite! Vamos ver! Vamos ver! O Wellington está na jogada! Vamos ver se ele toca o grafite! Lá vem grafite com o Wellington Silva! Rafael Rezende! Ele vai chutar! E chuta a perna do Wellington! O Wellington entra no movimento de chute do Grafite! Tentando alcançar a bola, mas não alcança! É pênalti para o Santa Cruz! Cavalieri no meio do gol! Grafite na cobrança! Bate o artilheiro! Grafite bateu! Vooool! É do Santa Cruz! Grafite de novo! O Santa empata no pênalti! Ótima cobrança no Grafite! A bola bate na trave e entra! Cavalieri no canto! E a bola vem no outro! Cavalieri na esquerda! A bola vem na direita! Bateu na trave e entrou!